Bom, bom dia, tarde, noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo agora é uma FHF, aforismo filosófico de anime. O anime da vez é Ai no Idenshi, que é um anime que particularmente eu gostei muito. E em um dos episódios de Ai no Idenshi tem alguns bem legais que eu não anotei, eu acabei dando migué, mas no episódio 9 eu consegui anotar. Uma frase que eu achei sensacional do personagem Nasu Oyamada. Nasu Oyamada é esse cara aqui que eu vou gravar pra vocês verem quem é, né? Só de curiosidade, no caso, né? Esse jovem aqui, que na verdade é um não-humano, né? Ele é um inumano, uma espécie de humano artificial. Tem direitos humanos como os outros humanos, mas na verdade ele não é um ser humano orgânico de origem, né? Ele é uma criação equivalente ao ser humano. Ele tem uma frase que eu acho linda. E ao mesmo tempo complexa. Que tá na descrição do vídeo, mas também tá agora sendo pronunciada. E tem ali na descrição inicial, né? No título do vídeo tá uma interpretação variada. Uma variação. Porque a frase é grande e não dá pra colocar no título, né? Então eu falo o seguinte nesse episódio 9. Naquela cena ali que eu tirei o Pinscreen, né? Quando diminuímos as margens do que é transgressão até nada restar, o que sobrar não será mais humano. Será algo novo que já foi humano algum dia. Essa frase, ela é interessante pelo fato de que ela é muito... Muito patente de... Muito realça, mas a patente dela, a realidade dela, a fronteira dela, é complexa. Porque tudo aquilo que é além do humano, a gente humaniza. A gente sempre tá humanizando aquilo que tá extrapolando, transcendendo a humanidade. Mas ao mesmo tempo que a gente tá humanizando o tempo inteiro tudo aquilo que transcende a humanidade, estamos sempre, sempre e sempre transgredindo aquilo que é humano. É que a gente fica argumentando, né? A gente cria várias teorias, várias desculpas, várias leituras, moral, valores, pra gente acoplar, pra gente expandir a fronteira e harmonizar, pacificar a situação. Mas tudo aquilo que é transgredido é realmente uma superação e talvez uma aplicação em potência, ou melhor, uma realização da potência na realidade, que transcende aquilo que era antigamente e anteriormente impossível e simplesmente humano. Então a humanidade tá sempre crescendo, sempre inflando, sempre expandindo. Quando diminuímos as margens do que é a transgressão até nada restar, o que é a transgressão, meu filho? A transgressão é revolução energética, nuclear, hidrelétrica, revolução, energia solar, energia eólica, energia de fusão, energia de, sei lá, decomposição e fissão de matéria, ou no caso, água, pra gerar energia através da separação dos átomos. Isso é uma transgressão muito além do que a gente tem como ser biológico. Outra transgressão é voar. Parece fácil, mas no sentido mais pragmático da espécie humana, voar é completamente insano. Eu tô falando voar aqui como equipamentos externos, como extensão do nosso corpo. A extensão do nosso corpo é a máquina que a gente cria, é o avião. A extensão do nosso corpo é o carro que a gente cria, é o veículo. A extensão do nosso corpo é a simbiose, e aí é também transcender a humanidade, outros animais também fazem isso, de cultivar e domesticar outras espécies, como o cavalo, a vaca, a galinha, plantas. Então diminuímos a margem do que a transgressão até nada restar. Por que a margem da transgressão? Porque cada vez que você avança, a transgressão vai se encolhendo. Encolhendo por quê? Porque ela vai ser uma coisa distante, impossível, uma transgressão muito longínqua, mas vamos diminuindo a distância, diminuindo a distância, diminuindo a distância. E aí transgredimos. Quando transgredimos, nada daquele espaço de impossibilidade resta. E quando a impossibilidade não existe mais, se materializa a realidade nova, que é a possibilidade efetivada. O que sobra, o que sobrar não será mais humano. Essa frase é muito legal porque o humano, quando ele deixa de ser humano e expande a humanidade, ao mesmo tempo ele deixa a sua humanidade anterior, ele joga a canada anterior, tipo como se fosse uma casca, como trocasse a pele, como um réptil. Joga essa pele para escanteio, que ela não é mais utilizada como símbolo da nossa humanidade. A humanidade é retrógrada, ela é decadente, ela é, sei lá, incompatível com as novas dinâmicas da sociedade, das novas dinâmicas do indivíduo. A transgressão vira regra, a regra vira o novo território, e o novo território é uma nova humanidade, uma humanidade 2.0, 2.1, 2.2, até infinitamente. Esse esquema de atualização de software, que a gente vê muito em atualização, sei lá, de um software como o que eu estou usando aqui, o OBS está em 30.0.0. Qual é a primeira versão? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que teve uma 28, eu sei que teve uma 27, agora estamos no 30. Então a humanidade, na sociedade e no indivíduo também, sempre está transgredindo o seu limite de conceito. O conceito não apreende a realidade do que ele está tentando significar. Então o humano não é comprimido, não é zipado naquilo que você diz que é o humano. O humano é muito mais incontrolável, infinito, insondável, indescritível do que é possível a vã linguagem ou a vã filosofia descrevê-lo. E claro que tem aí as guerras culturais, as guerras por poder, as guerras conceituais, as guerras de valores, a moralidade, o intelecto, os conflitos sociais mais diversos. Mas o ponto é, o que um personagem que é um além do humano, um inumano, já estamos falando de um cara que não é um ser humano orgânico, ele foi criado por seres humanos. Esse indivíduo que foi criado por seres humanos, que agora se entende como um ser humano também, que no caso é o Nasu ou Yamada, ele está transgredindo aquilo que ele pode transgredir como indivíduo, no anime mostra isso, é muito sensacional. O que sobra dele é nada do que isso restou, o que sobra dele é toda uma expansão no novo território, numa nova fronteira. E sempre o que ele ganha em troca é algo novo, que nem ele diz na frase, será algo novo que já foi humano algum dia. Então ele não é mais humano, ele é além do humano. O problema é que o além do humano, ele tem um passo além. O além do humano tem mais um passo além, mais um degrau acima. E até onde vai a expansão da humanidade? Ninguém sabe. Então num anime que imagina a expansão da humanidade como um humano artificial equivalente ao ser humano, e esse mesmo humano artificial equivalente ao ser humano, também vai lenta e gradualmente subindo os degrais da possibilidade de expansão do que é a existência. E no caso dele ali, ele quebra alguns parâmetros da sua própria mente, ele se auto-opera, e se auto-corrompe pra expandir, eu não lembro especificamente o que é agora, mas é bem legal esse episódio 9 do Ainoidenshi. É um anime que eu recomendo bastante. Que é interessante, apesar de não ser o máximo dos animes, né? É um anime bem bacana, interessante mesmo. Então para o Naso Yamada, ele põe em prática a frase que ele mesmo pronuncia. Então quando diminuímos e quando estamos buscando na ganância, no desejo, na ambição mais pura, na alucinação às vezes, na paranoia, por vezes no sofrimento, na busca pela paz, na busca pela satisfação, algum tipo de resultado, recurso de vitória. E essa vitória exige, a vitória exige a transgressão. Para você transcender os seus limites e superar a sua humanidade inicial, você está sempre buscando ganhar mais, acumular mais. Seja fisicamente falando, quando você quebra recordes, tipo maratonistas, corrida de 100 metros, grandes atletas em geral, com novas habilidades, transcendendo o que você imaginava como não efetivável, potencialmente efetivável, talvez, quanto na parte intelectual, que é a domínio, a criação de tecnologias e culturas, linguagens e conhecimento. E por si também na parte coletiva, onde a junção dos indivíduos, construindo uma mesma sociedade coletivamente, transcendem coletivamente e culturalmente aquilo que era inicialmente impossível, como eu disse anteriormente, a revolução da energia, a revolução do transporte, a revolução da vestimenta, a revolução da tecnologia, qualquer tecnologia, seja o chip de computador que está nesse computador, seja esse monitor, seja o microfone, seja o ventilador, seja o que for. É uma tecnologia que transcendeu e expandiu o que era humano anteriormente. O humano, você pode pensar que é um bebê recém-nascido. Ele vai sendo expandido, sempre preenchido e ao mesmo tempo engrandecendo-se, mesmo que ele não deixe de ser uma coisa contextual e circunstancial. Mas, em certo sentido, ele sempre vai sendo significado. Expandido é péssimo, que daí eu vou repetir a palavra. significado infinitamente. Valorado infinitamente. Ele vai sendo programado e vai sendo adaptado e vai sendo efetivado na sociedade e na individualidade infinitamente. Claro que a expansão sempre deixa algo para trás. Então, a parte que a casca anterior, que a revestimento anterior, esse algo novo que transcendeu e deixou algo para trás, é deixou a humanidade para trás. Você pode, por exemplo, transcender a humanidade ao mexer com alimentos transgênicos. Você pode transcender a humanidade ao clonar seres humanos. Você pode transcender a humanidade ao programar genética e fazer seres humanos ideais e fetos ideais, que é, por enquanto, antiético. Você pode transcender a humanidade e fazer ciborgues, que nem a gente vê nos Caifás, que eu adoro. você pode transcender a humanidade e fazer uma imortalidade artificial. E aí, o novo humano abandona o velho humano. E o velho humano ainda é humano, mas é o humano decadente e não mais utilizado. Apesar de que todo ser humano que nasce como um bebê, como um feto, nasce como uma folha em branco. Como um humano que vai sempre trocando as peles e expandindo a sua potência existencial ad infinito. Então, a frase é mais ou menos a lógica. E é bom para você pensar o quanto você já trocou de pele na sua vida. Fez faculdade, aprendeu uma cultura nova, uma língua nova, ganhou habilidades novas, aprendeu técnicas novas. Qualquer coisa que você vai aprendendo vai transcendendo aquilo que você não era. Então, constantemente, aquilo que você deveria ser, que era um ser limitado, infinito e que o conceito abrange a sua identidade, a sua identidade sempre quebra esse conceito, sempre transcende esse conceito, sempre expande acima do conceito, revestindo-se e inovando, esticando, talvez, esse conceito, forçando a inflação desse conceito ao máximo possível. Individualmente e coletivamente. Então, a lógica é mais ou menos essa. Claro que temos aqui um patamar de valores sociais que definem o que é o adequado da humanidade, o que é o ser humano ideal e aqueles que transcendem negativamente são desumanizados. A casca que eles transcendem mostra um conteúdo corrompido. Um conteúdo que, anteriormente, eles foram humanos e agora eles não são mais. Como, por exemplo, você virar um criminoso. Então, se tornar um criminoso é, em certo sentido, uma transgressão da fronteira onde você diminui a margem dela e alcança o horizonte. E o que sobra de humano em você não é mais... não existe mais nada. Vai sendo perdido, vai se dissolvendo, vai se diluindo até que totalmente se transforma. E aí, o novo humano ou, na verdade, o inumano ou o não humano, a monstruosidade toma lugar daquilo que foi humano em um dia. Como, por exemplo, uma pessoa que vira um sociopata, um psicopata ou alguém que decai na hierarquia social. Hierarquia social, eu tô falando assim, de desumanizar o outro. Por exemplo, uma pessoa alfabeta tem menos hierarquia social, então ela tá desumanizada. Ela tem que avançar na fronteira e se alfabetizar pra trocar de pele e se tornar alguém aceito na sociedade. Então essa troca de pele, esse revestimento com uma nova vestimenta, uma vestimenta adequada de valores, uma vestimenta adequada de cultura, de comportamento, de conhecimento, de visão de mundo, sempre é cobrada e está em disputa. Então temos várias humanidades buscando ser a humanidade ideal, buscando ser a humanidade preponderante, em conflito constante cultural, matando um ao outro, alguns preponderando por mais tempo outros preponderando por pouco tempo, alguns buscando preponderar e aniquilar aquilo que está na sua frente, alguns fracassando, alguns tendo êxito parcial ou outros êxito cooperativo, pode ter uma humanidade dubia ali, de dois seres humanos com dois revestimentos diversos que serem aceitos, assim como no anime um humano orgânico clássico e um ino humano que é um humano artificial aceito como humano. Você pode ter um humano de um país e um humano de outro país com culturas diversas e completamente diferentes e ainda assim equivalentes. Uma pluralidade de humanidades, o que é interessantíssimo também. Mas a calma por aqui para não expandir muito o debate, é um debate que dá para expandir bastante pela pluralidade das possibilidades de humanidades e transcendências, interconexões, amálgamas de humanidades que geram uma terceira humanidade também, onde a fronteira é a miscigenação, a mistura e a originação de uma outra coisa que não é nenhum dos dois anteriores, que é um terceiro que também é interessantíssimo de pensar, né? Mas a frase é bacana. Então, nasce a Yamada, um transcendente, um transgressor, alguém que eleva-se, que quebra a fronteira da humanidade e não é mais humano, por assim dizer. Apesar de ser agora um novo humano. Sei lá, 1.1, 1.2 e assim infinitamente, né? Matematicamente falando. Mas é isso, pessoas, grato pela presença, grato por ouvirem o que ouviu e até a próxima aí de uma forma filosófica de anime ou de Star Wars, que está acabando, está acabando mesmo Star Wars, infelizmente. Então aí, valeu. Então aí, valeu, Fala. Até mais aí, valeu. Até mais.